Olá, começa agora mais uma edição do Tech Startups, o nosso programa voltado para tecnologia e inovação no agronegócio. Segue a gente nas redes sociais, é só procurar por arroba agromaestv. Lá você vai ficar por dentro de tudo sobre o agro, esse setor que move à economia do nosso país. No programa de hoje, vamos conversar sobre a inteligência artificial aplicada na produção agrícola e seus desafios. Vamos conhecer duas iniciativas que buscam soluções para trazer mais eficiência e sustentabilidade na agricultura. A startup Indigo AG, que desenvolve soluções biológicas de alta performance que promovem uma agricultura mais sustentável. E um sistema da Embrapa Agroindústria Tropical, em colaboração com a Universidade Federal do Ceará, que desenvolveu um sensor inovador que utiliza inteligência artificial para otimizar a irrigação nas plantações, especialmente em regiões do Nordeste, onde a escassez de água é um desafio significativo. Para esse bate-papo recebemos Reinaldo Bonecaheri, diretor de biológicos da Indigo AG para a América Latina e Cláudio Carvalho, pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical. A gente começa esse bate-papo conversando com Reinaldo. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. Obrigado pela sua participação. Olá, Bruno. Muito obrigado a vocês pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês e desse tema tão interessante que é falar da inteligência artificial e como ela pode beneficiar o nosso produtor rural, as nossas lavouras e a produtividade brasileira. Antes da gente falar especificamente da inteligência artificial, como é que vocês aplicam ela no sistema de vocês, eu queria saber como é que surgiu a Indigo AG e como é que vocês vieram parar no Brasil? Ok. A Indigo AG é uma empresa que foi originada nos Estados Unidos, ela foi fundada nos Estados Unidos, na cidade de Boston. Ela é uma empresa que pesquisadores da área farmacêutica, que desenvolviam a microbiologia na área farmacêutica, olharam no mercado agrícola uma oportunidade muito grande e também de fazer desenvolvimento de produtos para o agronegócio, produtos biológicos, seja ele para controle de doenças, estresse ambiental e com isso ela foi fundada. Como ela veio parar no Brasil, o Brasil hoje é o grande mercado de biológicos no mundo, então nada mais natural que uma empresa que queira atuar no mercado de biológicos, ela venha para o Brasil. Então a gente encontrou no Brasil um potencial muito grande de desenvolvimento de tecnologia, onde a gente via esse gap entre os problemas que o agricultor enfrenta na agricultura com as tecnologias que a gente poderia desenvolver para o agricultor enfrentar mais esses efeitos de pragas, doenças, efeitos climáticos na sua produtividade. No ano de 2018, então, a gente aterrissou no Brasil, a gente começou nossas operações aqui no Brasil e desde 2018 a gente vem desenvolvendo os produtos biológicos para a agricultura brasileira. Vocês têm essa característica aí na Indigo, nessa abordagem inovadora, que combina a bioinformática a inteligência artificial e a microbiologia para desenvolver soluções biológicas. Como é que tem sido esse trabalho, como surgiu especificamente essa ideia dessa seleção genética de micro-organismos, então, para desenvolver esses novos produtos biológicos? Então, basicamente, explicando um pouquinho melhor o nosso processo de P&D, a Indigo é uma empresa que desde o seu princípio ela focou em micro-organismos endofíticos. O que são os micro-organismos endofíticos? São aqueles micro-organismos que vivem dentro das plantas. Então, por quê? Porque a gente sabe que a planta, ela se associa com micro-organismos que são benéficos para ela. Então, por exemplo, uma planta numa condição de estresse, ela pode ter uma composição microbiana de micro-organismos diferentes de uma planta não estressada. E esse foi, assim, a premissa básica do nosso trabalho é, vamos estudar ambientes de estresse. E eu vou usar um exemplo aqui que pode ser o exemplo do estresse hídrico ou, por exemplo, o estresse de nematóides. Usando o estresse de nematóides, se a gente, por exemplo, for numa lavoura de soja e encontrar sintomas de nematóide, eles ocorrem, por exemplo, em reboleiras dentro da lavoura. Então, você vai ter uma mancha de efeito de nematóide, onde você vai ter plantas saudáveis e vai ter plantas sintomáticas, que têm a doença presente. E com isso, o que a gente faz? A gente coleta essas duas plantas, leva elas para laboratório e estuda a composição microbiana dessas duas plantas. São duas plantas da mesma genética, da mesma semente, que estão sobre o mesmo ambiente. A nossa hipótese é que essas plantas têm composições microbianas diferentes. A planta saudável tem micro-organismos que a planta atacada não tem. E como é que a gente começa esse desenvolvimento? Daí que a gente precisa muito da inteligência artificial associada à bioinformática, porque nós vamos encontrar milhões de micro-organismos dentro dessa planta saudável. Através de análise de banco de dados, de dados científicos que a gente tem em bibliotecas de pesquisa, a gente começa a fazer a seleção, através dessa inteligência artificial de dados e através da bioinformática, para escolher qual é o micro-organismo que produz esse efeito, que vai ser o nosso micro-organismo alvo, para a partir daí começar a desenvolver um produto. Então, se você não usar desse tipo de ferramenta, algoritmos de informática através e associados à inteligência artificial, é quase que impossível dentro dos milhões de micro-organismos você testar todos para entender qual que tem efeito sobre aquela praga que a gente busca, ou sobre aquele estresse que a planta tem, que a gente está buscando o controle dele. Como é que isso funciona na prática para os produtores rurais? Quais são os benefícios que os produtores rurais têm de usar esse serviço, esse produto? É para todas as culturas? Esse tipo de processo de pesquisa e desenvolvimento nos traz muito mais assertividade quando a gente desenvolve um produto biológico e aquele produto, que aquela espécie de bactéria, ela vai ter um melhor controle para aquele alvo que a gente busca controlar. Por exemplo, o que a gente vem vendo, utilizando essa associação entre desenvolver micro-organismo endofítico, que já é um micro-organismo presente dentro da planta. Então, já é um micro-organismo que a planta se associa com uma melhor performance naquele estresse, por exemplo, que eu usei do dematóide. E usando dessas ferramentas para selecionar o micro-organismo exato, a gente consegue trazer um micro-organismo muito mais eficiente para controlar aquela praga onde o agricultor tem o maior problema. Então, o benefício para o agricultor é realmente ele ter um produto muito mais eficiente no controle de uma determinada praga. A gente sabe que diferentes micro-organismos diferentes biológicos têm diferentes níveis de controle, alguns deles inclusive não trazendo controle, trazendo muito mais tolerância a um determinado estresse. Com esse tipo de processo de seleção, a gente garante que a gente tem um controle mais eficiente. Isso traz um benefício muito grande para o agricultor, é que ele usa um produto muito mais específico para aquele determinado problema que ele tem dentro da lavoura. A gente tem visto, ao longo desses últimos anos, a busca para uma produção de alimento mais sustentável, eficiente, resiliente, economizando tanto na questão da produção para trazer mais resultados, trazendo toda essa pegada especificamente sustentável. E a inteligência artificial tem sido muito utilizada para desenvolver projetos e desenvolver sistemas e produtos para que impulsionem essa agricultura mais sustentável. Como é que vocês têm trabalhado dentro da Índigo essa questão da prática de sustentabilidade? Esse é um tema extremamente interessante, porque a gente não usa sustentabilidade apenas, por exemplo, no desenvolvimento de produtos biológicos. Depois a gente usa esses temas de bioinformática, inteligência artificial, também na recomendação dos produtos. Então, quando a gente vê condições favoráveis ou prognósticos de condições mais favoráveis para a gente ter um determinado estresse, a gente é muito mais assertivo no desenvolvimento da recomendação para o agricultor. Então, hoje, a gente não tem mais uma recomendação para os agricultores, que é como se fosse uma receita. Todo ano essa recomendação é a mesma. O micro-organismo que eu recomendo para o agricultor utilizar nesta lavoura, porque a gente tem uma previsão, a gente tem um nível de certeza que um determinado estresse vai ocorrer, muitas vezes não é verdade para a próxima safra. Principalmente quando a gente está falando de agricultura tropical, como é a agricultura brasileira. A gente sempre fala, a soja que a gente plantou na safra passada, os desafios que a gente teve na safra passada, provavelmente não vão ser os que vão se repetir nesta safra. Então, você ser mais assertivo nas recomendações, com as previsões que você faz, também usando de ferramentas que você analisa a microbiologia do solo, entende a saúde daquele solo e, através da saúde daquele solo, você consegue recomendar um produto mais eficiente. Isso são práticas que você sempre usa de bioinformática, inteligência artificial, para ter essa melhor recomendação para o agricultor. Então, esses temas estão sempre ligados, não só a uma recomendação mais assertiva, como também a sustentabilidade. O agricultor, sempre que for mais assertivo na recomendação de um produto biológico para aquele agricultor, melhor vai ser o controle. E você, cada vez mais, vai poder abrir mão de produtos, por exemplo, defensivos à base de produtos químicos, onde você, muitas vezes, tem que fazer uso deles, porque o biológico não traz o controle que você espera. Então, com o biológico tendo maior controle, você consegue também diminuir as cargas de defensivos químicos. A bioinformática, a inteligência artificial, não atua só na pesquisa para selecionar o melhor micro-organismo. Depois, também, na recomendação desse micro-organismo, recomendação de manejo, recomendação das práticas que o agricultor vai ter que usar para ter uma maior produtividade. E toda essa união que vocês têm aí para poder oferecer o melhor é porque vocês têm, hoje, o maior banco de micro-organismos, de cepas do mundo. 70% já está aí, conta com análise de sequenciamento genômico, está tudo catalogado. Então, isso facilita o trabalho. Com certeza. Esse foi o trabalho que a Índigo desenvolveu desde a sua fundação, desde 2013. O investimento que veio para a empresa, para ela ser criada e trazer esse conceito para a agricultura foi muito dedicado a esse processo de descoberta de cepas. Então, assim, quando a gente fala o maior banco de cepas do mundo, a gente fala esse maior banco de cepas para uso na agricultura, para a gente gerar produtos. Existem outros bancos de cepas dentro de universidades, instituições de pesquisas que eles têm muitos micro-organismos. Mas essa parte que você falou do sequenciamento, a gente entender qual que é o genoma de cada uma dessas cepas e entender dessas cepas o potencial que ela tem para virar um produto e esse produto ser, por exemplo, um bioenematicida, um biofungicida, um produto para estresse hídrico, um solubilizador de fósforo, a Índigo é pioneira nisso e tem esse maior banco. Então, com isso, nos ajuda muito a trazer novas soluções para agricultores e produtos novos. O que eu digo com produtos novos? Micro-organismos que não são utilizados ainda na agricultura com esse fim. E isso é muito importante para a gente trazer diversidade de micro-organismos e não ficar focando sempre nas mesmas espécies. E esse é talvez um dos grandes valores que tem esse nosso banco de cepa, é a diversidade de micro-organismos com diferentes modos de ação para diferentes propósitos dentro da aplicação na agricultura para os diferentes cultivos do agricultor. Então, hoje a gente desenvolve produtos para as mais variadas espécies, mais variadas culturas, para os mais variados problemas que o agricultor enfrenta. Biofungicidas, bioinseticidas, solubilizadores de fósforo, fixadores de nitrogênio, produtos para estresse hídrico, tudo a partir desse banco de cepas único. Muito bem, Reinaldo. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa. A gente conversou com o Reinaldo Bônica Reri, que é diretor de biológicos da Índigo AG para América Latina. Obrigado e sempre que tiver novidade, venha conversar com a gente. Obrigado, Bruno. Sempre à disposição. Agora a gente vai para o intervalo e volta já já. Já estamos de volta com o Tech Startups. Segue a gente aí nas redes sociais, agromaestv. Nesse segundo bloco, vamos explorar como a inteligência artificial está revolucionando a tecnologia e a sustentabilidade no agronegócio. Vamos conhecer um sensor inovador que utiliza inteligência artificial para otimizar a irrigação nas plantações, especialmente em regiões do Nordeste, onde a escassez de água é um desafio significativo desenvolvido pela Embrapa Agroindústria Tropical, em colaboração com a Universidade Federal do Ceará. Para esse bate-papo recebemos Cláudio Carvalho, que é pesquisador da Embrapa Agroindústria Tropical. Cláudio, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua participação. Cláudio, eu queria começar sabendo que sensor é esse e como é que vocês chegaram no desenvolvimento dessa tecnologia? Esse sensor, ele se baseia em um fato já conhecido de fisiologia vegetal, que é o equilíbrio térmico das folhas, que pode, que sofre uma influência muito grande do estado de hidratação das mesmas. Então, isso é uma verdade já conhecida, vamos chamar assim, de fisiologia vegetal, já há muito tempo. E ela é utilizada, ela é muito utilizada com imagem de infravermelho, seja por drone, seja por satélite, para nos informar sobre a temperatura das folhas. Então, essa nossa tecnologia se baseia no equilíbrio térmico, ou seja, quando uma folha está em uma planta que está bem hidratada, normalmente a temperatura desta folha é inferior à temperatura do ar que a circunda, enquanto que quando ela está sob deficiência de água, a temperatura da folha tende a ser maior do que a temperatura do ar que a circunda. Então, esses padrões de variação, esse equilíbrio térmico das folhas, é que nós estamos pretendendo captar um sensor de baixo custo, que não é nem embarcado em drone, nem depende de imagem de satélite, nem imagens multispectrais. É simplesmente um termômetro, um sensor que é um termistor. É um sensor bastante conhecido já da indústria, um dos padrões da indústria, e que ele é muito barato, porque ele está presente em vários aparelhos, no seu ar-condicionado ele está presente, no seu micro-ondas ele está presente, no seu computador ele está presente, enfim, em várias situações. Só que ele é um termistor especial. Ele é um termistor com um tempo de resposta muito baixo, porque eu preciso fazer medições com alta frequência, eu faço medições a cada minuto, eu faço, por exemplo, pelo menos três leituras e uma média para cada minuto. E essas leituras são enviadas através de dispositivos, via Wi-Fi, ela é enviada até a nuvem e lá na nuvem existe já, vai existir ou já existe uma estrutura, uma plataforma que recebe esses dados e que trabalha esses dados com ferramenta de inteligência artificial para tentar identificar padrões, como é que essas folhas estão se comportando, quando elas estão bem irrigadas e quando elas não estão irrigadas. Então, com isso, você treina as ferramentas de inteligência artificial para reconhecimento de padrões. É alguma coisa como, por exemplo, a questão do reconhecimento facial. Como é que você faz reconhecimento facial? Como é que faz reconhecimento digital? É através de padrões. Então, nós pretendemos desenvolver padrões para várias culturas e que, uma vez colocados esses sensores, você pretende ser sensores baratos e de fácil manuseio, fácil manipulação, que eles possam enviar essa informação até a plataforma, e lá na plataforma, os algoritmos de inteligência artificial transformam isso em informação e devolvam para o usuário final. Ou seja, nós vamos transformar dado em informação. E com isso, vocês vão ter ideia de que momento, do momento exato, que aquela planta necessita de água. E esse sensor, como ele é capaz de operar nessas condições, especificamente trazendo as regiões mais críticas do Nordeste com a falta de água, então isso vai otimizar todo esse trabalho, especificamente dos pequenos e dos médios produtores, e com isso, então, reduzir o consumo de água de onde ele vai poder irrigar aquela plantação. É isso que se pretende, porque o que nós temos hoje, a irrigação que se faz hoje, ou ela não é baseada em nada, é baseada em achismo, ou ela é baseada em balanços que se faz entre a quantidade de água e energia que entra no sistema, o sistema solo planta atmosfera, e a quantidade de água e de energia que sai desse sistema. É um balanço complicado, mas que dá para nós uma ideia de quanto irrigar, quanto jogar água de novo para a plantação. Isso é o que é válido até hoje, isso é muito válido, é muito usado no mundo todo, mas o que nós pretendemos é um refinamento talvez disso, eu digo talvez porque nós estamos desenvolvendo ainda, o sensor já está mais ou menos bem desenvolvido, o que falta agora é a parte de inteligência artificial, é formar um banco de dados bastante vasto para diversas culturas, que por exemplo, a cultura de cana, ela vai ter um padrão diverso da cultura do feijão, por exemplo, e assim por diante, entendeu? Então, o que nós estamos pretendendo é isso, é uma... Não é que nós vamos prever o momento exato, mas nós vamos indicar pelo menos para as pessoas de quando ela deve se preocupar com a irrigação. E mesmo colocar, sendo esse sensor mais acessível em termos econômicos, nós podemos colocar em vários pontos da plantação e não em um só ponto da plantação, como é colocado hoje. Atualmente, os sensores que se colocam no solo são colocados em um lugar só e para isso se extrapola para vários hectares. Ora, se esse sensor sendo mais barato e tendo tecnologia de transmissão sem vivo, eles podem conversar entre si e você pode colocar sensores em várias partes da plantação. Assim, você vai ter uma ideia de um todo, mas a sua plantação realmente precisa. E a nossa ambição é essa, é formar um banco de dados robusto e, através de inteligência artificial, nós possamos transformar esses dados que os sensores de temperatura de folha e de temperatura do ar e umidade do ar nos enviam, transformar isso em informações para o produtor rural. E, com isso, traz diversos benefícios para a plantação e para o próprio produtor rural, porque a gente tendo esse mapeamento, essa indicação de que momento que ele deve irrigar, dependendo da cultura, isso vai trazer para ele economia. Isso se pretende que a gente consiga economizar água e, sobretudo, energia, porque a água não anda sozinha, ela sempre consome energia, qualquer que seja ela. Então, a gente pretende que isso seja mais uma ferramenta que possa contribuir com a economia do recurso água. Porque o recurso água, diante desse cenário que nós temos para as próximas décadas de mudanças climáticas, vai ser um recurso água doce, vai ser um recurso escasso. Então, vai ser um recurso que vai ter que ser usado com parcimônia. Como é que vocês estão preparando, como é que está o processo para o lançamento dessa tecnologia no mercado? Vocês estão em fase, hoje, de testes e ainda tem um tempo para que isso possa chegar ao mercado. Atualmente, nós estamos na fase de protótipo e testando esse protótipo com várias espécies. Mas nós vamos passar esse protótipo agora para uma empresa de engenharia, que é a empresa 3V3, que são especializados em equipamentos para irrigação. São daqui do Ceará, uma empresa muito boa. E essa empresa, que é a nossa parceira no projeto, vai dar o que nós chamamos de uma cara mais bem definida nesse nosso protótipo, ou seja, eles vão redesenhar e vão colocar, enfim, toda a parte ergonômica e tudo o que precisa colocar, equilibrar mais a eletrônica, o consumo, enfim, fazer toda a parte de engenharia que falta. E aí, com esse protótipo, nós vamos ampliar as instalações em campo e vamos escolher mais padrões, vamos escolher padrões de culturas. Atualmente, nós estamos trabalhando muito em condições de estufa, de casa de vegetação, em que nós impusemos o déficit. A gente impõe o déficit às plantas, mas nós vamos trabalhar em campo, em condições de campo real. E colocar também em fruteiras, colocar em outras culturas. Isso vai levar mais uns dois anos. E só ao final de tudo isso, quando nós tivermos já os algoritmos de inteligência artificial funcionando bem, rodando bem, aí sim, ele vai se tornar um produto. Aí a Embrapa vai licitar, vai licitar, não, vai passar esse direito para uma empresa, que ela vai explorar, enfim. Isso já vai ser uma segunda fase, ainda está um pouco longe. Quando vocês trabalham nessa questão do protótipo, que vocês fazem esse estudo em algumas culturas, especificamente esse sensor, ele tem uma propensão melhor? Ou assim, dá para a gente ter uma ideia? Não, ele talvez seja melhor implementado na fruticultura? Ele talvez seja melhor implementado na produção de grãos? Ou é independente da cultura, a tecnologia consegue atender as diversas demandas do agro? Não, não, ele não é independente da cultura, não. Nós temos algumas coisas, por exemplo, em cultivos muito baixos, a gente vai ter problema com a emissão de calor do solo. Porque a emissão do calor, a reemissão de calor do solo, pode interferir na leitura de temperatura das folhas. Mas são coisas que estão sendo vistas. Mas em culturas mais altas, como milho, cana, sorbo, feijão, girassol, etc., nós já estamos pretendendo fazer experimentos com essas culturas. Porque cada planta, cada espécie de planta, tem seu padrão de comportamento. Então, não adianta nós fazermos um padrão só para todas as plantas de folhas estreitas e um padrão só para todas as plantas de folhas largas. Não, não existe. Nós vamos ter que adequar, enfim, usando trabalhos, usando a base de fisiologia que nós temos. Eu sou fisiologista, por exemplo, não é? Para nós podermos oferecer dados realistas de como as plantas estão se comportando para o modelo trabalhar, entendeu? Muito bem, Cláudio. A gente vai acompanhar, então, a evolução desse processo aqui no nosso programa. Eu quero te agradecer pela participação. Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E se você quiser assistir essa e outras edições do Tec Startups, é só acessar o nosso canal do YouTube, arroba Agromais TV. Até a próxima! E até a próxima!